Quando entrei para a liga, Bobby Jones, Mose Malone e Doc eram as minhas estrelas preferidas. Eu tinha muito maus hábitos de trabalho e nesse aspecto precisava de muita ajuda emocional, espiritual e até em termos de criação de hábitos de trabalho. Essa combinação de três jogadores tornou-me uma verdadeira estrela. Eu era muito imaturo, eu não sabia o que esperar e eles deram muita ajuda. Estas as palavras de Charles Barkley, falando dos seus heróis do passado, ele que neste momento é um dos heróis da NBA, mandando à sua maneira. A seleção olímpica deste ano é constituída por jogadores de uma graciosidade tremenda, jogadores que têm um controle corporal tremendo, fazendo dos seus movimentos autênticos compêndios de biomecânica. Mas um é bem diferente. Charles Barkley e a sua forma de jogar é completamente diferente. Ele joga o jogo de uma forma bem diferente. Sou um cão louco. Joga um jogo de muita intensidade. Muito, muita intensidade. Chaz Barkley é um vulcão de emoções e uma presença inervante em qualquer campo. Cliff Livingston diz que ele joga de uma forma de facto diferente. Não só nos bate, como depois olha para nós de uma forma completamente louca, levando-nos a pensar o que é que vai na sua cabeça. Ele tem muito talento, diz Maurice Chicks, mas é um pouco louco. Demorei muito tempo a habituar-me a ele. Mas olhando bem de perto, parece que torna-se claro que existe um certo método na sua loucura. Ele trabalha mais forte que qualquer jogador. Ele acredita que pode haver jogadores que o igualam, mas ninguém que o supera. Com apenas 1,93m e com um corpo nada parecido com o do jogador de basquetebol, ele faz da sua intensidade a sua arte de jogar basquetebol. Uma forma muito própria de jogar o basquetebol, que mudaram todas as regras. Sam Perkins diz que ele usa a sua habilidade de uma forma muito correta. É a sua forma de jogar. É diferente, mas ele alcança o sucesso. Bill Cunningham diz que ele é um autêntico animal. Aquilo que ele é capaz de fazer, não devia fazer, mas ele consegue. Aquilo que ele quiser fazer, ele vai conseguir adiscar-me a longa. Xavier McDaniel sempre considerou Charles Barkley um dos 5 melhores jogadores da liga. Ele consegue ressaltar, desarmar lançamentos, marcar pontos, passar, fazer tudo. Mas mais do que a sua forma impressiva de jogar, é a sua competitividade que fez de Charles Barkley, um dos jogadores mais odiados e amados da NBA. Um autêntico gladiador. Ron Harper diz que ele nunca desiste. Tem uma atitude, de facto, determinante. E essa, sim, é a sua maior arma. Não me interessa se não vencer. Eu faço o que for preciso. Parece diferente dos seus colegas olímpicos, mas à sua maneira, ele descobriu o caminho de ser uma estrela. E no processo, definiu-se como uma das grandes estrelas desta competição. Ele acha que Deus abençoou-o com um bom pacote de valores. Depende de quem o está a marcar, ele consegue encontrar a resposta para bater o adversário. Mas é, sobretudo, a sua personalidade que ele aponta como a sua maior qualidade. Capaz de fazer os grandes cestos nos grandes momentos e de conseguir as grandes vitórias.